Opa! Fala galera do canal, aqui é o Max e no vídeo de hoje vamos estar falando pra vocês sobre a nova atualização. Rapaziada, eu nunca fiz esse tipo de vídeo, então espero muito que vocês gostem. Já deixa aquele likezão pra fortalecer o canal, compartilha com os amigos, se inscreve no canal que tamo quase batendo 300 mil seguidores e bora pras novidades. Então pessoal, a Garena me mandou uma mensagem hoje falando tudo que vai ter essa semana no Free Fire. E cara, como eu sou influenciador da Garena, eu acho que vai ser bacana, né? Eu usar isso, a Garena sempre manda pra mim as novidades e tal, eu acho bacana eu trazer primeiro pros meus seguidores, pros meus seguidores estarem sempre sabendo das coisas. Claro, eu sei que tem muita, muita gente que já posta antes os vídeos, posta até antes de ser lançado, antes da Garena me avisar, gente, a gente falando sobre a bandeira, sobre isso, sobre aquilo. Não faço ideia como eles fazem, não sei se eles entram nos servidores gringos, não sei o que eles fazem. Então comenta aqui embaixo o que eles devem fazer pra estarem sempre com essas notícias em primeira mão, porque eu também quero trazer pra vocês. E como eu sou influenciador da Garena e recebi a mensagem no meio dia, já tinha gente que já tinha postado muito tempo atrás, uma semana atrás. Então cara, os caras são loucos, tá ligado? São muito rato. Então eu quero muito saber como eles fazem, vou trazer sempre as novidades em primeira mão pra vocês. Mas enfim, rapaziada, eu vou trazer minha opinião, beleza? Vamos tá vendo tudo que vai chegar essa semana, eu vou trazer, vou falar um pouco sobre a minha opinião. E quero muito saber a opinião de vocês nos comentários, beleza rapaziada? Então vamos lá rapaziada, aqui do lado tá anotado tudo que vai vir essa semana, então eu vou ler e vou falar sobre um pouco, beleza? Vamos lá gente, segunda-feira, que é hoje né, começa o aniversário do Free Fire. Estamos completando três anos, blá 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 blá. E relançaram a incubadora besta da galáxia. Ela vai enviar as skins, beleza. Não terá código em 10. Então rapaziada, eles mandaram né, mandaram mostrar pra vocês aqui ó. Mandaram pra mim os pacotes, tá ligado? Mandaram aí os pacotes aqui, esses pacotes aqui que mandaram pra mim, cadê? Mandaram esse, mandaram esse. Mandaram esse também. Mandaram também os masculinos, deixa eu achar aqui os masculinos. Mandaram pra nós aqui esse aqui também ó. Esse aqui, que eu achei da hora, a máscara eu achei bacana. E por último mandaram esse aqui que eu tô usando rapaziada. Eu já aproveitei pra usar né, mandaram aqui no correio. Mostrar aqui pra vocês. Mandaram tudo hoje ó. Pacote cristal, núcleo e fera. Beleza rapaziada. Chegou esse aí de novidade no jogo, vamos ver aqui o sorte royale. Já tá aqui ó, no sorte royale. E eu sei que muita gente vai falar, ah Max, essa novidade aí chegou, opa, mas eu não tenho diamante, não tenho dinheiro pra comprar. Você aí, não tem diamante? Não tem dinheiro pra comprar? Ou então teu pai tá uma embriga contigo? Não tem problema rapaziada. Galera, eu faço live todos os dias, beleza? Na plataforma roxinha. Vou botar o link nos comentários fixado. E galera, eu tô sempre fazendo roleta premiada. Vou botar aqui uma parte pra vocês da roleta premiada, beleza? Mostrar pra vocês um pouquinho da roleta premiada. Deixa eu só bloquear aqui o convite. E tá vendo porque eu não tô conseguindo mal adicionar seguidores, tropa? Porque minha lista toda hora tá cheia e os seguidores atrapalham a minha gravação. Então, aí você pode jogar comigo todo dia em live, só colar lá, beleza? Enfim, rapaziada, voltando pro que eu tava falando. Você que não tem diamante, cara, eu vou mostrar aqui na tela de vocês o que eu faço na minha live todos os dias. Roletas premiadas, cara, e tem prêmios bacanas. Vou mostrar aqui pra vocês, vou estar falando um pouco sobre isso. E a gente vai pra outra novidade, beleza? 3, 1, vai. E bora girar a roleta, vamos ver o que ele vai ganhar, tropinha. Eita, 542 dias, mas é o primeiro prêmio do dia, tropinha. Vamos lá. Faça como o Natan, vem pra live. Live todo dia, 2 horas da tarde, na plataforma roxinha, rapaziada. Só procurar Max Games FF, o link vai ser nos comentários. É nóis. E bora lá fazer o pagamento aqui do diamante do cara. Rapaziada, segunda novidade, essa feira vai chegar o bandeirão, rapaziada. Eu sempre quis ter o bandeirão, tá ligado? Eu sempre quis ter o bandeirão, a galera me mandou hoje. E amanhã vai chegar pra vocês também poderem pegar o bandeirão. Claro que eu vou estar ajudando vocês a pegar o bandeirão. Então é só, novamente falo, né? Só colar nas minhas lives, me seguir no Instagram, ficar atento nos stories. Que eu sempre estou fortalecendo vocês. Insta, arroba Max Games FF. Na minha live também é Max Games FF, beleza? É só você baixar o aplicativo aí. Vou mostrar na tela de vocês como é que faz. Baixou o aplicativo e segue lá. Live todo dia, 2 horas da tarde. De 2 horas da tarde até de noite. E aí, é só chegar e fazer a boa, beleza, tropa? Lá eu estou ajudando vocês bastante. Porque vocês também estão me ajudando demais, beleza? E vamos lá, gente. Quarta-feira vai ter manutenção no servidor. Detalhes em breve. A Garena não me falou ainda o que vai ter quarta-feira. Só falou que vai ter manutenção. E falou que vai deixar os detalhes pra me contar depois. Então deve me contar amanhã os detalhes. Se me contar amanhã, eu vou estar avisando pra vocês na live aí. Tudo que vai vir, beleza, rapaziada? Quinta-feira vai ter Moto CS Bermuda 2.0 remasterizado. Pra quem não sabe, né? Já tá dando pra baixar Bermuda 2.0. Se você não sabe baixar, eu vou mostrar pra vocês aqui agora como é que faz. Deixa eu só apagar aqui, né? Que eu já baixei. Onde aqui tá? Revelar. Aqui, ó. Galera, no de vocês vai estar assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Na casa de vocês vai estar assim. Essa nuvenzinha. É só você clicar e botar pra baixar. Beleza? Bermuda remasterizado. Vai chegar aí. Quinta-feira, Bermuda 2.0. E eu vou estar jogando com os seguidores. Igual eu tava fazendo agora há pouco na minha live, né? Pra quem tava na minha live. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Jogando contra o squad aqui com os seguidores, ó. Só buia, tropinha, ó. Quem ganhou vai de novo, ó. Ganhou vai de novo. Aí depois troca o time, ó. Ganhou vai de novo. Depois troca o time. Então, tô jogando aí com vocês direto nas minhas lives também. Uma coisa que vocês estão gostando demais de jogar comigo. E eu também tô gostando demais de jogar com vocês. E vamos lá, rapaziada. Sexta-feira vai chegar o supermercado. Só no supermercado, né? Aquele mercado com promoção. Então, se você... Cara, se você tem diamante aí. Guarda diamante, mano. Pra sexta-feira você usar o supermercado. Aquelas promoções bravas que tem aí, rapaziada. E o supermercado vai ter o pacote zabuto. Pra quem não sabe qual é o pacote zabuto. Desculpa. Zapudo. Falei errado. Pra quem não conhece o pacote zaputo. Vou mostrar pra vocês aí na tela de vocês. Esse aí é o pacote zaputo. Cara, é um pacote bem bonito, tá ligado? Bem da hora. Então, se eu sou vocês, eu junto diamante. Se você não tem diamante, não vou falar de novo, não. Então, vocês já sabem onde você tem que ir, né? Pra concorrer diamante. Mas, enfim. E sábado, galera. Aí sim, chegamos no assunto que vocês queriam ouvir. Sábado vai ter uma incubadora nova, tropinha. E eles vão enviar os codiguinhos pra mim sexta-feira. Então, tá esperando o quê? Pra me seguir lá no Instagram. Sexta-feira, assim que eles me mandaram os codiguinhos. Eu vou estar soltando lá no Insta. Metade no Insta, metade na minha live. Então, se você acompanha os dois. Você vai concorrer nos dois. Claro, esqueci de falar pra vocês que eu também tô usando o Twitter. Então, de repente, eu também solto alguns codiguinhos no Twitter pra vocês. Beleza, tropa? Então, essas são as novidades. Eu não vou passar gameplay no fundo, nem nada, tropa. Porque eu queria muito saber se vocês querem esse tipo de conteúdo. Então, você que chegou até o final do vídeo. Deixa aí embaixo nos comentários se você quer esse tipo de conteúdo. Falando sobre atualização. Jogando também um pouco na atualização. Hoje eu não vou estar jogando, galera. Porque o meu tempo hoje tá curto. Peço desculpa pra vocês. Hoje eu tenho compromisso. Mas eu queria muito falar sobre o bandeirão que vai chegar amanhã, cara. Chegou a hora. Que, cara. Cada pessoa que eu matar, eu vou jogar bandeirão, mano. Que eu sempre quis ter um bandeirão. Tô todo bobo aqui conseguindo um bandeirão. E é isso aí, rapaziada. Lembrando também, gente. Eu tenho conta no servidor gringo. Então, se você quer que eu traga esse tipo de conteúdo também no servidor gringo. Aí você me avisa, beleza? Se você quer, bota aí nos comentários. Max, traz novidades do servidor gringo. E aí, na minha próxima semana. Na próxima semana. Eu trago aí um vídeo maior, mais longo. Jogando na atualização. Falando um pouco sobre o que que vem no servidor gringo. O que que vem no Brasil. Beleza, tropa? Desculpa. Eu não sei fazer vídeos assim ainda. Eu tô sempre aprendendo aí. Evoluindo. Por enquanto, eu só sei fazer vídeos de estratégia. Então, esse é o meu primeiro vídeo sobre atualização. Espero que tenham gostado. Resumir pra vocês a semana sem enrolações. Tamo junto, família. Valeu, falou. E ó. Não, não vou falar isso não. Valeu, falou. E se inscreve aí, Nelão. Que eu tô vendo que tu tá assistindo na escrita. Se inscreve aí. Comenta aí embaixo. Tamo junto, é nóis. E pra finalizar o vídeo, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aí minha primeira partida. Assim que eu conseguir pegar o bandeirão. Eu tenho certeza que amanhã. Vocês aí que vão conseguir o bandeirão. Vão estar fazendo a mesma coisa que eu. Então, se liga só, rapaziada. Na primeira partida que eu joguei. Tchau, tchau. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.